Processamento de áudio parte 1 Pode até aplicar o mesmo processamento de áudio nos arquivos de áudio no Pool Vamos dar uma olhada em cada processamento de áudio agora Selecione o arquivo de áudio e depois vá no menu Áudio Depois em Process e escolha Envelope É muito similar às caixas de diálogo de Fade e Crossfade Você pode criar curvas bem interessantes e depois clicar no botão Preview Ficando satisfeito com o resultado, clique no botão Process Vamos desfazer essas alterações no menu Edit Os próximos dois são Fade In e Fade Out Já que demos uma olhada em Fade In no volume 2 de nossas videoaulas e acabamos de olhar o processamento Envelope Realmente não há necessidade de falarmos dele O processamento Game permite que alteremos o ganho ou nível do áudio Clique no botão Preview para ouvir a mudança de ganho à medida que você desloca a barra de rolagem Se aumentar muito, irá aparecer Clique Detected Caso contrário, irá aparecer no Clique Detected Esse processamento tem um botão More Você verá isso frequentemente nos processamentos O botão More aqui permite que coloquemos Pre-Crossfade e Pós-Crossfade no efeito Isso significa que podemos inserir ou retirar o efeito gradualmente Funciona muito bem quando selecionamos com a ferramenta Range Selection E podemos ver que é medido em milissegundos O Magic Clipboard nos permite a mistura do áudio da área de transferência com o áudio que foi selecionado Vamos pegar esse som aqui e ir para o editor de samples Precisamos copiar um pedaço do áudio utilizando a ferramenta Range Selection no editor de samples E então escolhemos Copy no menu Edit Isso posiciona esse pedaço na área de transferência do computador Agora vamos escolher a batida de novo E escolher Merge Clipboard Clicamos no botão Preview e começamos a ouvir a mixagem e ajustar o controle Podemos ouvir o som original e o som copiado O botão More nos permite aplicar pré-Crossfade e pós-Crossfade no som Uma dica aqui é certificar que o som copiado tenha áudio suficiente para preencher o som original todo Ou então poderá ficar muito curto Em seguida temos o Noise Gate Esse é legal Ele varre o áudio e encontra os volumes mais baixos e o substitui por silêncio Clique no botão Preview e altere os valores segurando a tecla Alt Isso faz aparecer uma barra de rolagem para a tarefa andar mais rápido Podemos obter uma configuração de mixagem Dry-Wet Sem efeito, com efeito no botão More Isso permite a alternância entre o som original e o som após o Noise Gate Se possuirmos arquivos estéreo, temos uma função extra chamada Linked Channels Que permite a conexão dos canais esquerdo e direito de forma que eles façam o Noise Gate juntos Caso desliguemos, o Noise Gate irá trabalhar de forma independente nos canais esquerdo e direito Normalize Normalize aumenta o arquivo de áudio o máximo possível Caso o arquivo de áudio já esteja normalizado em zero Então tentar normalizar novamente para zero não irá causar efeito algum Podemos usar isso como uma alteração de ganho caso o nível de normalização seja diminuído Não faremos isso, já que não é esse o propósito Phase Reverse basicamente reverte, vira a forma da onda de cabeça para baixo Invertendo sua fase Caso possua um arquivo de áudio estéreo, um diálogo irá aparecer Permitindo a especificação de qual canal terá a fase invertida Caso contrário, nenhum diálogo irá aparecer e o arquivo de áudio terá a fase invertida Casobuh Caso 인터뷰 Casougu Caso 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 abuses Caso Caso Car сум Obrigado.